Bom, aqui vou utilizar mais ou menos 200 gramas de champignon, vocês podem escolher o champignon que quiserem. Aqui é só cortar em fatias. Uma cebola e podem picar em pedaços grandes mesmo. Três dentes de alho, cortar em fatias. Três dentes, duas colheres de sopa de manteiga, a cebola, o alho, deixar dourar bem. Deu uma dourada, adicionar o cogumelo. Deixar por mais ou menos 1 minuto e meio a 2 minutos mexendo. Uma colher de sopa de shoyu. Meia colher de chá de dashi de peixe. Abaixar o fogo. E vamos deixar assim por mais ou menos 3 minutos. Agora é só deixar criar esse caldinho aqui. Ele vai cozinhando, fogo baixo. E agora é só desligar. Como acompanhamento, um simples petisco. E agora é só desligar. 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 O que é o que é o que é?